A gente começa o Balanço Geral com o flagrante de uma ação criminosa em Araçuaí. A polícia procura pelos criminosos que roubaram o posto de combustíveis da cidade. Câmera de segurança registraram o momento em que um dos homens chega armado e anuncia o assalto. Essa imagem que tá passando aí, ó. Olha lá. É tormento mesmo, né? É tormento, é falatório ameaçador, é tortura psicológica. Quem vai falar sobre isso? Fantone Peço. Violência em Araçuaí, Fantone. Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa é mais uma página daquela história. Minutos que valeram um dia, ou que duraram um dia. A ação é rápida do suspeito que atacou o frentista e sob a pressão psicológica. E ele conseguiu levar a quantia vultosa de 300 reais. Por que eu falo que é vultosa? Vultosa porque para quem perdeu, quem teve o prejuízo, vale 300 reais, muito dinheiro. Mas e pra quem levou o dinheiro? Será que 300 reais resolveu alguma coisa na vida desse cidadão? Então, ele chegou até a empresa por volta de uma da manhã, uma da madrugada. Encobriu, inclusive, uma, possivelmente uma tatuagem, uma marca física no ombro, para que não fosse identificado. E obrigou o frentista a entregar o dinheiro. O detalhe é que esse cidadão utilizava um capacete e não foi percebido se ele chegou ao local de motocicleta. Pode ser que tenha deixado bem distante, mas o detalhe é que, em seguida, ele fugiu, estava armado, supostamente armado, quando anunciou esse assalto. A polícia tenta, evidentemente, pelas características que foram demonstradas nas imagens aí desse vídeo, identificar quem é esse cidadão, mas, evidentemente, quem souber quem é essa pessoa, diz que denúncia 181-190-97, ajude a polícia a localizar esse cidadão o mais rápido possível, né, Comedas? O Fantoni, ele está com a luva amarela ali, né, Fantoni? Ele usa uma luva amarela? Olha lá, já, laranja, amarela é... Amarela é a cor da camisa, vocês são brasileiros? É a luva laranja. Por que eu falei amarela? Amarela é o que tem que estar arriscado. Olha lá, é laranja. Não, o frentista fica... Aí depois que o rapaz sai, olha lá, olha. Ah, você está doido, é maldade demais. Olha lá como é que chega, olha. Anda para lá, vai para lá. Onde é que é o negócio que fica o dinheiro? Olha lá, toma essa sacola aqui, rapaz, para você encher de coisa. Toma essa sacola aqui, olha. Quer sacola, rapaz? Abre lá, onde é que está a gaveta? Não, cheque eu não quero, não. Não, quero só o dinheiro. Anda logo, rapaz. O dinheiro. É assim que você quer falar, não, manê. Eu já fui saltado na estrada. É um tormento terrível, olha lá. Eu ia falar outra coisa. Olha lá. Olha, põe aí dentro. O que está acontecendo com essa sacola de estimação dele, Jairão? O que é que é sacola? Cai na sacola aí, rapaz. Não sei o que, não sei o que, olha lá. Olha lá. Ah! Ah, caça, serviço, rapaz. Tem uma corrente aí do Ministério Público. Alguns promotores que eu conheço deixaram de trabalhar na área criminal por causa desse tormento aí, olha. Porque eles falam que o roubo, né, que é grave ameaça e violência, ele deveria ter uma pena muito maior. Porque o dano que ele gera, esse moço aí, ó, dificilmente continua trabalhando no posto. E se continuar todo dia, na hora que chegar alguém esquisito e falar, opa, mano.